Gente do céu, acabei de descer do avião, meu celular tá estourado. Eu vou ver tudo que estão falando ao meu respeito mais uma vez e eu volto pra gente conversar, tá bom? É, Brasil, é sobre isso. Ter opinião política, ser verdadeiro e trabalhar honestamente, muitas vezes gera isso, né? Mas vamos pra mais um processo. Deolane, o que você ganhou depois da fama? Processo, um bocado. Mas vamos pra cima, né? Sou brasileira e não desisto nunca. Bora pra luta! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.